A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 43 processos da pauta nº 102 em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 15 de agosto. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenário Daniela Diniz e a tradutora Vanusa Oliveira. Todos os processos aprovados foram de pauta simples sobre aposentadorias, balancetes, dentre outros. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.